A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de Goiás votou 66 projetos em 9 reuniões ordinárias e 2 extras no primeiro semestre de 2022. Dentre as matérias com parecer favorável do relator aprovadas pela comissão, está o projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade de licenciamento veicular perante o DETRAN. Outro projeto aprovado na comissão concede isenção do ICMS e do IPVA aos veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental ou autista. O presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, o deputado Tiago Albernaz, falou como serão os trabalhos a partir de agora, nesse segundo semestre. Eu tenho certeza de que matérias importantes a respeito do Código Tributário, da LOA, do Orçamento do Estado serão matérias importantes nesse segundo semestre e que deverão ter a atenção de todos os parlamentares, tendo em vista que nós estaremos aí, né, findando um processo eleitoral e com a necessidade de cumprirmos aí, né, todas as atividades do nosso mandato em responsabilidade com a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Então a gente tem matérias extremamente importantes, o segundo semestre é um semestre onde a comissão tem um papel fundamental na legislação do Estado e eu tenho certeza que a gente vai estar assim como fizemos nos outros semestres, farendo também aí a comissão presente, atuante, entregando resultado a toda a comunidade.